Olá pessoal, tudo bom? Vamos seguir então a nossa matéria aqui, né? É uma aula extremamente relevante, né? Até para vocês pensarem aí nos desafios da carreira de vocês aí, que vocês vão atuar, né? Num mercado de trabalho que é muito distante, muito diferente de como era o mercado de trabalho de 10, de 20 anos atrás, né? Então hoje a gente vai falar do ponto 2.5, né? Que é o ponto aí que eu considero um dos mais importantes do edital, né? O ponto sobre a crise atual da sociedade do trabalho, né? Gente, interessante demais, hein? A gente já falou muita coisa que vai aparecer nesse ponto, agora a gente vai dar uma aprofundada nessas questões, né? Então hoje você tem, tanto no Brasil quanto em outros países, como os países da Europa, Estados Unidos, você tem uma literatura grande, tá? Na área de sociologia do trabalho, sobre essas transformações no mercado de trabalho atual, né? Tem algumas referências muito importantes, inclusive, que eu acho que às vezes eu vou citar um nome ou outro, tá, gente? Por uma prova, naturalmente, vocês não precisam lembrar de nomes de autores, né? Mas das suas teorias, dos seus conceitos, né? A gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, o professor Ricardo Antunes, né? Que é um pensador super importante aí para pensar essas novas formas de trabalho atuais, né? Bom, então eu marquei alguns pontos importantes para a gente pensar, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Eu trouxe aqui alguns slides, muita coisa, tá? Não sei se a gente vai precisar cortar essa aula no meio, né? Mas muita coisa para a gente discutir do cenário atual, tá bom? Transformações econômicas e globalização, né? Então a gente, esse é um ponto importantíssimo para a gente pensar no contexto do trabalho hoje no mundo, né? Então a gente tem um movimento importante aí, um fenômeno importante em vários países, Brasil, inclusive, tá? Que é um fenômeno de desindustrialização, né? Então você tem, aos poucos, né? A indústria, a indústria automotiva, a indústria de bens de consumo, etc. Se mudando para outros países, hoje a gente tem uma concentração muito grande da indústria, por exemplo, na China, né? Enquanto alguns países da periferia do capitalismo se desindustrializam, até países mais centrais, tá, gente? Até os Estados Unidos vêm passando por um processo, embora menos rápido que o nosso, né? Mas um processo de desindustrialização também. O fato de que várias partes do setor produtivo vão se deslocando para outros países mais interessantes, né? E em vários países o setor principal econômico passa a ser o setor de serviços, né? Isso já aconteceu com o Brasil, né? Governos diversos tentam frear esse processo. E proteger, de alguma forma, a indústria nacional, né? Não é simples, né? Você tem um outro processo importante, que a gente vai falar com mais detalhes também já já, de terceirização, né? Terceirização é um processo aí que já tem pelo menos uns 30 anos, mas que vem ganhando força e velocidade, né? Em que as empresas passam a terceirizar vários setores por uma série de motivos, o principal deles, para economizar, né? Então, elas vão terceirizando, né? Atividades-meio, né? No início desse processo de terceirização, ou seja, uma empresa de cimento, por exemplo, Ela vai e terceiriza o setor de limpeza, depois ela terceiriza o setor de transporte, depois ela terceiriza o setor de marketing, né? E vai fazendo contratos com outras empresas responsáveis por essas áreas, né? Eu hoje, por exemplo, trabalho numa instituição de educação, né? Na qual o setor de limpeza não é da mesma empresa, né? É um setor terceirizado, né? Então, isso facilita para a empresa, mas do ponto de vista do trabalhador, é um processo que representou muitos prejuízos, tá? Gente, econômicos, sociais, tá? A terceirização representou um rebaixamento de salários na maior parte dos setores. A terceirização representou, muitas vezes, uma piora nas condições de trabalho, né? E a terceirização, ela colocou uma dificuldade adicional na organização dos sindicatos, né? Porque antigamente você tinha milhares de trabalhadores relacionados a uma empresa, né? E agora você tem milhares de trabalhadores em milhares de empresas, né? Então, você tem uma fragmentação do mercado e isso dificulta um pouco a ação dos sindicatos, né? Então, isso é um ponto muito importante para a gente pensar, né? Eu venho de uma cidade onde eu nasci, que é uma cidade que tem um setor de cimento muito forte, né? E aí, nos anos 80, quando eu nasci, eram milhares de operários das três fábricas de cimento nessa cidade, né? Esses milhares de operários foram diminuindo... E era um sindicato muito forte, né? Com o passar dos últimos 30 anos, esses milhares de operários foram diminuindo, sobretudo de funcionários dessas empresas, o número caiu drasticamente de milhares para hoje, por volta de 400 funcionários diretos dessas três cimenteiras, por dois motivos. O primeiro é a terceirização, né? Vários setores aí, terceirizados, trabalhando em parceria com a empresa principal, né? Que produzia cimento. E o segundo é a automação, né, gente? Esse é um outro ponto importante, né? Alguns setores mais automatizados que outros. No setor da fabricação de cimento, há uma altíssima automação, né? No processo produtivo, que gera um desemprego estrutural também, né? Então, eu coloquei aqui como exemplo, né? O fechamento de fábricas tradicionais devido à automação, como ocorreu na indústria automotiva, né? Aumento da terceirização de serviços de call center para redução de custos. Já falamos, inclusive, da lógica do call center, que em muitos países esse call center, inclusive, está localizado num outro país, né? Que esses call centers são terceirizados, que as condições de trabalho são péssimas, que os salários são muito baixos, que esses call centers se relacionam com uma quantidade grande, né? De doenças laborais, né? De problemas, né? De saúde, alta vigilância do trabalhador, vigilância da tela, vigilância do tempo, né? A cronometragem do tempo ali do trabalho, né? Então, algumas características aí dessas transformações econômicas, coloquei globalização, né? Então, a gente tem esse deslocamento da produção, tanto da produção de bens e consumos, quanto da produção de serviços para países com mão de obra mais barata. Já citei nas aulas passadas alguns exemplos, né, gente? As indústrias de calçados, por exemplo, que se localizam, por exemplo, no Vietnã, né? As fábricas de automóveis que vão se deslocar para alguns outros lugares, também no terceiro mundo, né? No mundo subdesenvolvido. O setor de serviços que vai buscar, entre imigrantes, né? Uma mão de obra barata para ser enfermeira, para ser cuidador de idosos, para ser faxineiro, etc., nos países mais ricos, né? Então, isso também impacta, né? Essa globalização, essa facilidade de comunicação e transporte pelo mundo, também impacta esses setores em conjunto com o processo migratório, né? A gente está vivendo no mundo um momento de muita migração, né? O que é de se esperar também, né? Num contexto de guerras, de pobreza, de perseguição, etc. Então, aí você tem uma competição global mais intensificada, né, gente? Entre regiões, levando a pressão sobre salários e condições de trabalho. É muito difícil, por exemplo, uma empresa brasileira que está ali dentro da CLT pagando salários adequados, com as condições de trabalho adequadas. É muito difícil que ela, no mercado internacional, consiga disputar, por exemplo, com outras indústrias de outros mercados onde os salários são mais rebaixados, a exploração é maior, as condições de trabalho são piores. Por exemplo, o setor de vestuário no Brasil sofre com a concorrência da Shen, da indústria chinesa de vestuário, porque a mão de obra é provida num contexto totalmente diferente na China. Não que não tenha leis trabalhistas na China, mas que a remuneração, as condições de trabalho, a jornada de trabalho são muito diferentes das condições brasileiras. não que o nosso setor de vestuário seja um exemplo de ética, porque a gente também tem vários setores no Brasil, sobretudo relacionados a fast fashion, que são aquelas empresas de shopping, de roupas prontas já, que tem muitas denúncias, casos de trabalho análogo à escravidão, trabalho envolvendo pessoas, imigrantes ilegais, pessoas relacionadas a tráfico de pessoas, a gente teve alguns anos atrás um escândalo muito grande envolvendo a empresa Zara. Depois, quem quiser dar uma googlada, coloque aí Zara, trabalho análogo à escravidão, vocês vão ver as notícias dessa época. E um dos motivos pelos quais essas empresas no Brasil acabam caindo nesses processos é exatamente a pressão do mercado com fornecimento de bens de consumo, no caso roupas, de outras partes do mundo que chegam com um preço que realmente é muito difícil de você concorrer em condições normais dentro das leis do trabalho. Isso não significa defender a Zara, só estou pensando aqui no contexto econômico no qual essas denúncias na época se inseriam. Um contexto de intensificação de concorrência do vestuário nacional com o vestuário de outros lugares do mundo. E aí a gente tem, naturalmente, esse terceiro ponto aí, um processo cada vez mais intenso de precarização do trabalho, trabalho informal, dessa chamada JIG economy que falamos na aula anterior, uma economia de bicos, uma economia de jobs, não de emprego mais. A gente tem milhões de pessoas que não têm um emprego, elas têm trabalhos, trabalhos temporários, subempregos, trabalhos circunscritos ali no tempo, no espaço, trabalhos informais, trabalhos precários. Então, um exemplo aí são os trabalhadores de plataformas, plataformas de entrega, enfrentando falta de benefício e segurança do emprego. A gente falou muito de Uber, falou muito de motoboys, mas hoje aqui, por exemplo, nas cidades grandes brasileiras, a gente consegue ver muito pelas ruas trabalhadores de outras plataformas de entrega de produtos, como, por exemplo, Lalamove, e os próprios correios mesmo. Então, você tem trabalhadores plataformizados também, existe uma plataforma, você vai lá, se você tem um carro, se você não tem um carro, pegou, alugou um carro, etc., para distribuir encomendas feitas pela internet, você como trabalhador vai até um armazém de manhã, pega aquelas encomendas, passa o dia fazendo uma rota que o computador vai te dar, vai receber um valor aí, um serviço completamente Uberizado, precarizado, arriscado. Os riscos, a lógica dessas economias de plataforma é os riscos ficam por conta do trabalhador e os lucros ficam com as plataformas. O risco de um pneu furado, o risco de um assalto, o risco de um acidente de trânsito, então, essas plataformas trabalham muito com essa omissão. E aí, por exemplo, no caso do Brasil, você tem plataformas que, por explorarem as pessoas, por pagarem mal, conseguem oferecer uma tarifa muito baixa, isso coloca pressão em outros setores já estabelecidos, como, por exemplo, na empresa Correios. A gente sabe que, nos últimos anos, o trabalho nos Correios vem se precarizando, provavelmente vem se precarizando para conseguir garantir alguma margem de lucro diante dessas concorrentes novas de plataforma que a gente vê na distribuição de encomendas. ontem mesmo eu vi um funcionário do Correio aqui na minha rua descer do carro, ele estava dirigindo uma van, ele estacionou a van, desceu, abriu a porta, pegou um pacote lá, bateu no prédio, etc, etc, entregou, depois entrou na van, e ficou tudo correndo, e eu fiquei pensando, nossa, antigamente as vans do Correio tinham dois funcionários, então agora tem um que faz tudo, então várias vezes no nosso cotidiano a gente encara, a gente encontra esse tipo de trabalho precarizado, quem nunca pegou um ônibus, quando você entrou no ônibus, quem está cobrando a passagem é o motorista, isso é uma forma de precarização, então você tem o motorista e o trocador, ah, mas em alguns horários tem poucos passageiros, vamos eliminar o trocador, porque aí elimina-se um custo naquela viagem e coloca o motorista aí para cobrar as passagens, quais são os riscos, não só de acidente, mas os prejuízos para aquele motorista nessa dupla função, esse é um debate que está acontecendo aqui em São Paulo e várias cidades grandes do Brasil, de precarização dos trabalhadores na área de transporte, então essa é uma outra questão para a gente pensar, e aí a gente tem, naturalmente, um processo também que a gente já falou pontualmente nas aulas anteriores de automatização de avanço tecnológico. A grande consequência dessa automação em muitos setores é o desemprego estrutural em muitas áreas e o rebaixamento de salários, porque uma máquina não está recebendo salário nenhum, se a máquina faz o trabalho que um ser humano pode fazer, antes de demitir o ser humano, ela rebaixa o salário dele. Então coloquei aqui em cima um exemplo que a gente vê no nosso dia a dia, você vai no supermercado e aí você vai passar as suas compras em um caixa de autoatendimento. Então você, isso é a imagem, tá gente? Esse é um retrato do nosso contexto atual. Aqui no mercado aqui perto de casa tem 10 caixas humanos, dos quais geralmente só tem duas ou três pessoas trabalhando e aí lá no cantinho tem uns quatro ou cinco caixas automáticos com uma funcionária tomando conta dos quatro, ajudando a gente, os consumidores a passar as compras, alguma dúvida que possa acontecer e tudo mais. Então olha só, são cinco postos de trabalho que deixaram de existir ali, sendo feito por máquinas mais uma pessoa que com certeza está sendo explorada, está trabalhando de uma forma precária, adoecedora, porque ela está ali fazendo uma série de papéis auxiliares a essa máquina e nem todo mundo sabe usar a máquina. Então às vezes você vê essa funcionária passando as compras na máquina e tal para alguém. Então é um processo bem evidente, né gente? De automação e junto dessa automação há uma precarização, um aumento da exploração, um aumento dos conflitos no trabalho, etc. E aí acompanhando esse cenário que já não é bom, vamos piorar ele mais um pouco, a gente tem um cenário século XXI, 2024, sobretudo, de desigualdade econômica e de renda cada vez maior, uma disparidade de renda cada vez maior tanto nos países pobres quanto nos países ricos. Ou seja, o topo da pirâmide nas empresas, na sociedade e tal, tendo sua renda multiplicada nos últimos tempos e os trabalhadores em geral vendo a sua renda diminuir ou vendo um aumento muito inexpressivo nas suas rendas. Então você tem um sistema que concentra renda. Esse sistema de plataformas, o sistema de terceirização, o sistema de uberização, de plataforma, trabalho precário, etc. É um sistema que gera muito lucro para poucas pessoas. Não distribui o lucro. Vamos pensar na lógica do uber. Você faz ali uma viagem de carro que custou 10 reais, uma viagem curta, o motorista não está recebendo 10 reais. O motorista está recebendo em média 7. desses 7 reais que o motorista recebeu, quanto que tem de custo? É muito. É muito. Não vou nem calcular aqui. Podia ressuscitar o Marx aqui para trazer essa discussão. Qual é a mais-valia ali no capitalismo de plataformas? mas não vamos pensar no custo e no lucro desse motorista, desses 7 reais. Vamos pensar nos três que foram para a uber. Qual foi o custo que a uber teve com aquela viagem? Na prática, zero. É claro que tem todo o desenvolvimento aplicativo, as questões de mercado, os funcionários lá do escritório da uber, etc. E nós sabemos também que a uber em vários países têm mostrado prejuízos por outros motivos que mais adiante a gente vai falar. Mas você tem uma concentração muito grande de lucro na mão de poucas pessoas. A gente está acelerando nas últimas décadas com uma desigualdade de renda que sempre existiu. A gente conseguiu acelerar muito isso. Uma diferença salarial imensa entre CEOs e trabalhadores. Na época do Fordismo, na época do Taylorismo, ou mesmo na época do Toyotismo até os anos 80, é lógico que existia uma diferença salarial entre CEOs, gerentes, etc., white collars, funcionários especializados e o chão de fábrica. É óbvio que existiam diferenças salariais. A grande questão é que hoje essas diferenças salariais são abissais, são absurdas, são imensas. Você tem salários 500 vezes maiores, salários mil vezes maiores. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar. Então, a mobilidade social brecou em algum momento nas últimas décadas, sobretudo para as classes médias. Talvez vocês, se você estiver aí por volta dos 30 anos ou um pouco menos, está estudando para esse concurso, talvez você já se pegou conversando com alguém, que é uma conversa típica dessa geração mais jovem, na qual, nessa conversa, vocês chegam à conclusão de que vocês, diferente dos pais de vocês, que vocês, com 25, 30, 35 anos, vocês não vão ter os bens materiais, vocês não vão ter acesso aos bens materiais, a imensa maioria dos casos, que os pais de vocês tiveram. Os pais de vocês, uma classe média, num outro momento histórico, teve acesso a bens de consumo, a imóveis, etc., num outro momento econômico. Hoje, a nossa geração, eu tenho 37 anos, é uma geração muito mais precarizada, com mais dificuldade de acessar esse tipo de conquista patrimonial. Virou até meme isso, os millennials são pobres, essa geração mais nova não vai conseguir nada, etc., de fato, a mobilidade social, as ambições materiais, estão ficando no segundo plano, dentro desse mercado muito desigual que a gente vive hoje. E aí, a gente está falando de novos modelos de emprego e de flexibilidade, um trabalho remoto, um trabalho flexível, a pandemia acelerou mais ainda esse processo, e embora você tenha em muitos lugares, em muitos setores, em muitos países, cidades, e setores de trabalho, você tenha uma pressão para que os trabalhadores saiam do home office e voltem ao presencial, uma pressão que nós já falamos em aulas anteriores, é uma pressão muito derivada do contexto do mercado imobiliário, porque essas empresas têm medo de que o seu patrimônio imobiliário fique desvalorizado também, mas também é uma pressão para que esses trabalhadores voltem ao presencial também por motivos ideológicos, de vigilância, de convivência, do que a empresa considera adequado, muitas vezes uma ideia muito ultrapassada de como o trabalho deve ser realizado, de toda forma, mesmo com essa pressão para que muitos setores voltem ao presencial, muitos já voltaram, você tem definitivamente a partir da pandemia a ideia de que é possível fazer muitos trabalhos online e muita coisa permaneceu. Eu, por exemplo, trabalho em uma instituição educacional que antes da pandemia jamais cogitou uma reunião online e que agora, depois da pandemia, cogita e eventualmente faz reuniões online. Então, você tem um impacto que é duradouro mesmo nas empresas que são presenciais. Olha só, por exemplo, nos últimos anos, falando de um processo, gente, fresquíssimo, processo fresquíssimo, processo muito, muito recente, telemedicina. Isso não tem nem cinco anos direito à ascensão da telemedicina como está colocada agora para a gente. Os cuidados de saúde mental online, terapia online, psicologia online. Então, esses são processos muito interessantes para a gente pensar, muito recentes, mas ao mesmo tempo muito velozes, nos atingem com uma velocidade muito alta. Então, exemplo, plataformas de freelancers que oferecem flexibilidade, freelancers diversos. Precisamos aqui de um redator, precisamos aqui de um designer. Às vezes, a empresa vai buscar esses trabalhadores, não mais no mercado tradicional. Olha, manda o RH procurar dois designers para a gente contratar e assinar a carteira deles. Não, para quê? Você entra em uma plataforma e pede que eles entreguem um produto final e combina. Não combina jornada, não combina nada. Você combina a entrega e o valor de um produto, que seja, sei lá, um aplicativo ou que seja um livro online, um curso. Então, são processos interessantes, mas que não há segurança nesse emprego. Então, há pessoas que trabalham de freelancer, há pessoas que trabalham exclusivamente com o home office e que sentem essa insegurança. E se a minha máquina estragar, se o meu computador estragar, e se eu ficar doente? Ou as flutuações sazonais também de trabalho? Nem sempre, durante o ano inteiro, você vai ter trabalho em algumas áreas. empresas, né? Então, nós estamos falando do impacto da pandemia, né, gente? Que acelerou uma série de tendências que já existiam. Aumento do trabalho remoto, uma dependência cada vez maior de tecnologia, de comunicação online. Olha o tamanho do papel hoje que o WhatsApp tem nas nossas vidas profissionais. vão pensar como é que funcionava a comunicação de uma empresa há 20 anos atrás, circulares, e-mails, telefonemas. Hoje, tudo tem acontecendo em grupos de WhatsApp. Então, você insere uma quantidade imensa de novas tecnologias no mercado, mas, ao mesmo tempo, você amplifica as desigualdades. porque não é todo mundo que tem acesso a essas tecnologias, não é todo mundo que tem acesso a uma educação de qualidade, não é todo mundo que tem acesso a uma educação profissional, tecnológica, não é todo mundo que é digitalmente alfabetizado. Então, você vai abrindo cada vez mais o fosso entre grupos de trabalhadores mais ou menos qualificados para essa economia 2.0 que a gente está vivendo, de plataforma, etc. E, naturalmente, isso gera alguns desafios na proteção social, na previdência social, no processo de sindicalização. É uma dificuldade muito grande de adaptar os sistemas de seguridade social para cobrir os trabalhadores autônomos. Por exemplo, agora, quando, no ano passado, houve um debate no interior do governo, do Ministério do Trabalho, para que se produzisse alguma proposta para ir para o Congresso de alguma forma de segurança social, de previdência social para motoboys dentro do padrão inventado pela Espanha. O que a Espanha fez? Olha, nós queremos, especificamente os motoboys, os motoboys, a gente tem, por exemplo, tanto na Espanha, no Brasil, nos outros países, você tem um problema sério relacionado a acidentes. Esses acidentes são muitas vezes turbinados pela própria lógica da plataforma, que obriga os motoboys a correrem, etc. E aí, o governo espanhol, há alguns anos atrás, conseguiu criar uma lei que não regularizava os motoboys como, por exemplo, CLT, não existe isso na Espanha, mas algo parecido, não era uma regularização CLT, mas também não era uma desregulamentação, uma informalidade total. Era uma lei que permitia aos motoboys se cadastrarem num sistema de previdência social, recolherem previdência social, etc., com algum meio termo aí, tentando protegê-los nessa relação com as plataformas. É uma experiência muito recente na Espanha, o governo tentou propor isso, a proposta morreu por um tempo, eu não sei em que pé está hoje essa proposta, especificamente para os motoboys, de algum tipo de programa de carteira especial relacionada à previdência social, porque você tem inclusive um prejuízo do ponto de vista do Estado, com acidentes, com saúde do trabalho, etc., de pessoas que, porque estão na informalidade, nem estão colaborando com a previdência social, só estão dando prejuízo para o sistema de saúde, para o sistema de previdência, sistema de saúde no sentido de alguém que se acidenta, e no sistema de previdência no sentido de alguém que fica inválido, você tem um monte de motoboys, de ex-motoboys que aposentaram por invalidez, ou que não conseguiram se aposentar por invalidez exatamente por causa disso. Então, essas barreiras, a gente tem um sistema de previdência e também um sistema de sindicalização, que é um sistema do século XX. Então, há uma dificuldade para se adaptar a essas características do nosso mercado atual. Coloquei alguns gráficos para a gente analisar, muito interessantes. Esse, por exemplo, é um gráfico muito interessante, está em inglês, mas para quem não estiver dominando 100%, eu vou fazer uma tradução breve. Mas é um gráfico muito simbólico, mas ao mesmo tempo muito assustador do mercado de trabalho atual. Então, do lado esquerdo desse gráfico, a gente tem a primeira tabelinha, que na verdade é uma ampliação da tabelinha da direita, mas que a gente ainda vai ver por que está ampliado. o valor de renda média dos trabalhadores, no caso dos Estados Unidos, nós já vamos chegar no Brasil, no caso dos Estados Unidos, as barras verdes escuras são as rendas médias líquidas desses trabalhadores aí no final dos anos 90 e as barras laranja são as rendas líquidas médias, o valor líquido médio da renda dos trabalhadores dessas três classes sociais aí nos Estados Unidos em 2013. O que a gente observa nesse gráfico? gente, um gráfico assim, naturalmente a prova não vai cobrar de vocês um gráfico relacionado aos Estados Unidos, acho pouco provável, porque tem muita coisa legal para cobrar sobre o Brasil, mas o gráfico brasileiro seria parecido com esse. Então, nas classes baixas, você tinha uma renda líquida média em 1998 de mais ou menos 10 mil dólares e em 2013 você tem 26% a menos de renda média líquida. Complicado, né, gente? Isso são valores anuais, tá bom? Nas classes, aí está working class, nas classes trabalhadoras, porque o lower class aí a gente está pensando até no americano que ele está quase na indigência, né, provavelmente ele vive até com, faz pequenos bicos ali e tal, vive com alguns auxílios governamentais, né, o food stamp, por exemplo, tudo bem, né, agora quando você vê o working class, você tem uma renda média aí líquida, né, de quase 50 mil por ano no final dos anos 90, em 2013 você tem uma queda uma média de 52% menor do que no final dos anos 80, ou seja, os trabalhadores americanos que estão trabalhando mais estão tendo uma renda que é metade da renda da geração dos anos 90, hã? Sentir o drama, né? E aí quando você tem classe média, né, você tem aí nos anos 8,90, né, uma renda líquida mais ou menos de quase 80 mil dólares anuais, né, e hoje, em 2013, nós estamos falando de 10 anos atrás, tá gente, provavelmente essa situação piorou, porque não aconteceu nada nos Estados Unidos, no Brasil, que promovesse a redistribuição de renda, uma renda que é quase 20% menor em 2013. E aí, vamos para o gráfico da direita, né, no gráfico da direita você tem lá esse negócio pequenininho que está ampliado, que a gente leu, e aí você tem top 10, o que aconteceu com a renda dos 10% mais ricos nos Estados Unidos, né? Então, em 1998, os 10% mais ricos nos Estados Unidos tinham uma renda líquida média anual de mais ou menos 650 mil dólares, né, em 2013, essa renda chegou a 1 milhão e 100 dólares, a renda dos 10% mais ricos aumentou 74% nesse período. E eu estou falando de dados com 10 anos de atraso, tá gente? Essa situação piorou mais, né? Só não coloquei dados mais recentes porque eu não tinha representação gráfica para conversar com vocês. Então, é este desenho que está aí, é uma representação de uma sociedade que concentra a desigualdade, né? Que o top 10% aumentou a sua renda e as classes pobres, trabalhadoras e médias tiveram quedas muito grandes na própria renda, né? Quais são as consequências disso? Endividamento, adoecimento, os Estados Unidos tiveram em 2008, depois a gente vai falar da crise de 2008, uma crise imensa por falta de liquidez das pessoas comuns, relacionada inclusive as hipotecas, né? Uma crise relacionada a empréstimo, tá todo mundo, 80% da classe média americana tem dívidas impagáveis, né? E aí, então, você tem um acúmulo de dívida, uma redução de renda e os mais ricos ganhando cada vez mais, porque você tem um sistema que está concentrando. O sistema sempre concentrou riqueza, o problema é que nos últimos 20 anos ele está concentrando em escala geométrica. Isso é um problemão para a gente pensar, para os estados pensarem. Trouxe essa aqui um outro gráfico interessante para a gente analisar no Brasil. Olha só, 20 anos de renda de dois grupos aí no Brasil. Em cima é a renda dos 10% mais ricos, ou seja, os 10% mais ricos do Brasil tinham em 2001 56% da riqueza do país, da renda total. E lá em 21, que é um gráfico que está não tem dados ainda de 19, 20, 21, são dados preliminares, por isso que dá essa riscadinha é uma projeção, eles teriam em 21, 59% da renda do país, os 10% mais ricos. Esse número, gente, é bem maior, porque a pandemia ajudou a concentrar riqueza. agora a gente tem PNADs recentes, pesquisas recentes, que mostram que esse número já se aproxima dos 70% da renda nacional na mão dos 10% mais ricos. E nisso aí, gente, nós nem estamos falando de classe média, nem estamos falando de classe média. A classe média acha que é rica, mas a classe média está detendo 20, 25% da riqueza nacional e já tem bastante conforto. E aí embaixo, essa linha de baixo, que é uma linha que fica permanente, uma linha sem grandes alterações, é a porcentagem de renda nacional que possuem os 50% mais pobres do país. 50%, metade, metade da população tem, nos últimos 20 anos, mais ou menos 10% da renda nacional. Isso é uma imagem da desigualdade, né, gente? A gente pensar. Uma excelente questão para a prova. Bota o gráfico aí, analisa esse gráfico para a gente. Há mudanças substanciais nos últimos 20 anos? Há mudanças muito pontuais, mas a informação principal está dada. Qual que é a informação principal? A informação principal é que você tem uma diferença abissal de renda. Então, isso é bem problemático para a gente pensar. que é o que é 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 abissal. Então,